Novo aplicativo de jogo, meus amigos, em primeira mão pra vocês, ó, pagando via Pix. Já apareceu a primeira oportunidade que nós temos aqui pra ganhar pontos, que é coletando esses bauzinhos aqui do tesouro. Então eu vou clicar em coletar moedas. É exibido o anúncio, aí aparece aqui, ó, ganhei 20 pontos que já foram adicionados ao meu saldo. Vocês vão ficar surpresos que o valor de saque mínimo aqui é muito baixo. Já apareceu até a notificaçãozinha de novo aqui pra ganhar os pontos. Ou seja, se você quiser, nem precisa jogar. Tô gravando há pouco mais de 30 segundos e já apareceu pra mim ganhar pontos aqui, né, duas vezes. Novamente, ó, recebi mais 20 pontos aqui. Agora eu vou clicar no jogo logo pra aparecer. É desses joguinhos aqui que nós temos que tá acertando esses alvos, essas maçãs. E aí você vai coletando as moedas sempre que aparecer esse baú, né. Ó, a pontuação realmente foi adicionada. Aqui nós vamos ter alguns itens, você pode compartilhar o aplicativo. Pode entrar trocando aqui o instrumento, né, que você vai utilizar depois. Pra você fazer o saque, pode clicar aqui em cima nesse símbolo de carteira. Mas antes, se você quer continuar acompanhando novos aplicativos que realmente estão pagando, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E ative também o sino de notificações pra ser avisado toda vez que eu postar um novo vídeo. E agora, área de saque desbloqueada pra todo mundo que deixou o like e já está inscrito aqui no canal, ó. Valor mínimo, vocês podem ver que é muito baixo de apenas 10 centavos com 1.000 moedas. O aplicativo é ilimitado, pessoal. Então, assim, eu acredito que nós vamos chegar nessa pontuação de saque também muito rápido. Podemos sacar também 20 centavos, 1 real e 2 reais. Quando você vai criar a conta aqui nesse aplicativo, ó, ele já pede pra que você coloque o seu nome, tá, completo. E também a sua chave Pix aí, seu número, o e-mail, tá. E aí você já salva. Porque quando você já atingir a pontuação de saque, basicamente você só vai precisar estar confirmando aí, né, a sua chave Pix. O prazo de pagamento, mesmo sendo via Pix, pode ser de até 7 dias úteis. Então, vamos aguardar um pouco. O link pra você baixar esse aplicativo, se achou interessante, acha que vale a pena jogar ele, vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado, tá. Eu ainda não tenho comprovante de pagamento desse app, porque ele acabou de ser lançado. Pra quem gosta de aplicativo inédito de novidades, esse aqui é o canal das novidades, tá. Tô chegando pra vocês, ó, com outro aplicativo aqui, super lançamento. Tem essa opção aqui do check-in diário que eu deixei pra fazer com vocês. Vou clicar em Klein, ó, pra reivindicar, né. E realmente já tá recebendo aqui essa pontuação, beleza. Cliquei aqui, já foi adicionado ao meu saldo. Nesse aplicativo, você vai poder criar uma conta com qualquer e-mail, Gmail ou Facebook. Na sequência, ele vai pedir pra que você coloque o seu nome aqui, tá, e também o seu nome de usuário do app. E o seu nome de usuário, deixe fácil, porque também vai ser o seu código de indicação. A tela já vai vir na sequência, tá. Então, saibam vocês que o código é Bora Fazer Dinheiro, pra quem quiser utilizar e já entrar no app ganhando pontos. Ó, esses cinco pontos aqui, ó, já é equivalente a alguns centavos de dólar. É bom que o aplicativo, ele já deixa a gente informado sobre isso, né. De quanto exatamente a nossa pontuação já tá equivalendo em dinheiro real pra saque. Aqui embaixo, nós vamos ter acesso a essa opção de convites, ó, que eu mencionei pra vocês. Então, basta apenas você clicar aqui, que aí você vai ter acesso ao seu link, ao seu código, né, de convite que eu mencionei. E também ao seu link de recomendação. Logo aqui embaixo, é bem interessante, ó, você ganha pontos extras por cada amigo convidado. Logo abaixo, nós temos outras formas de pontuar, né, as principais, digamos assim. Já vou clicar aqui pra gente ver todas as opções de tarefas. Temos essa primeira, que é uma das mais populares aqui no aplicativo, ó, são essas duas. Aqui nós vamos ter a possibilidade de baixar alguns outros aplicativos, jogos, apps aleatórios. Tem até alguns aplicativos de renda extra também, né, o que é bem interessante pra gente. E aí você ganha pontos, né, fazendo o download de cada um desses. Ele já fala aqui, ó, que 2 mil pontos é igual a um dólar, né, no aplicativo. Nessa outra plataforma eu cliquei, mas não tem opção nenhuma por enquanto. E aqui, pelo que eu estou vendo, ó, também tem mais opções pra gente pontuar. Mas além dos aplicativos, tem algumas pesquisas também, que podem ser bem interessantes pra gente fazer. Quizzes, que geralmente são muito simples, rápidos, e você garante aí, rapidamente, a sua pontuação de saque. É uma forma bem interessante. Logo abaixo, temos algumas opções de pesquisas aqui do aplicativo, ó. Também a Bitlabs, a Pofish, que é super conhecida. Aqui também, na Bitlabs, você já fica sabendo exatamente os minutos e quantos pontos você recebe por cada pesquisa. Ó, tá compensando mais com os aplicativos. Eles também estão oferecendo aqui algumas outras ofertas, ó, de web, interessante, pra gente se cadastrar em sites e fazer algumas outras tarefas por lá. Logo abaixo, você vai ver a opção de equipe, né, de convidar amigos. Esse app não tem muitos outros recursos. Aqui nós podemos ver o ranking, né, do aplicativo, ó, o ranking semanal. Pessoal, não tem quase ninguém, né, ou ninguém, porque realmente o aplicativo acabou de ser lançado também. Eu já estou trazendo pra vocês. Esse aqui é o canal das novidades, deixa aqui embaixo. Esse aqui é o canal das novidades. Comente aqui embaixo se você gosta quando eu trago um novo aplicativo aqui para o canal. E se for isso, o que fez você estar inscrito? Você pode ganhar alguns pontos extras também, ó, seguindo eles nas redes sociais. Eles estão comentando. Pra fazer o saque, clique aqui do lado no símbolo de carteira. Vamos ter aqui, ó, a opção de saldo. Você vai clicar em Withdrawal. E aí o app vai pedir pra que você já adiciona o e-mail da sua conta do PayPal, pra fazer a vinculação. E aí, quando você clica aqui novamente, ó, em Withdrawal, nós já passamos aqui pra essa opção. Aí você clica no PayPal e aparece aquele print lá que eu mostrei, tá? Que é pra você adicionar o e-mail. Ou você pode sacar também nessas criptomoedas, tá? Então, vou selecionar aqui o PayPal. O meu e-mail vai ficar aparecendo aqui, nessa opção de baixo. Aqui na parte inferior, você vai clicar pra solicitar o saque quando chegar no valor de 5 dólares, tá? Esse aqui é o valor mínimo do aplicativo. Então, temos que acumular essa quantidade, né, pra poder sacar. Será cobrada uma taxazinha de 5%, até então normal, né, padrão nesses aplicativos. O prazo de pagamento pode ser de 3 até 7 dias úteis. E o link pra você fazer o download desse novo app também vai ficar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Pessoal, e agora eu quero falar com vocês sobre esse aplicativo aqui, ó. O Playwell, que mudou de nome. Ele era o desfrutar do dinheiro, tá? Muita gente ganhou dinheiro com esse aplicativo aqui. Ele acabou de ser atualizado. Então, confira. Se você já desinstalou ele, basta apenas pesquisar por esse nome. Eu vou deixar o link também no primeiro comentário fixado, tá? Pra não ter dúvida. Se você já tem, basta vir aqui, ó, e clicar em atualizar. Eu, pessoal, já fiz vários saques aqui desse aplicativo, ó. Realmente devido à indicação, tá? Não tem por que negar. Ponto negativo é que agora ele tá aqui com 50 reais de saque mínimo. Tanto no Pix, quanto no PagBank. Mas eu vi que pra algumas pessoas apareceu aqui valores menores, tá? A partir de 1 real. 1 real, 5, 10 e 50. Se eu não me engano, tá? Então, confira aí quais valores vão aparecer aqui pra vocês. E deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Se vai tá aparecendo 50 reais também. Ou esses valores menores apareceram pra você. Pra você ganhar pontos, ó, e conseguir pontuação de saque, tá? E chegar nos 50 reais. Tem várias opções aqui de aplicativos, de jogos, ó. São jogos simples, que você vai baixar eles. Joga, vai fazendo o que ele tá pedindo, ó. Joga por alguns minutos, passa de nível. E vai coletando aqui as pontuações, tá? Também é um bom jeito de você pontuar. São jogos, não são download de aplicativo chato. Então, isso é um ponto positivo. Clica aqui, ó, em retiro, pra fazer o saque. 1 milhão de pontos. Daí você faz a soma, né? Baixa o app e vê aqui se compensa, né? Se você vai demorar, se é interessante ou não, baixar ele. Tem alguns aqui que tem uma pontuação alta. Se tiver aparecendo outros valores aqui, realmente se torna uma excelente opção, tá? Então, deixa aqui embaixo nos comentários se aparecer outros valores de saque pra vocês. E o link pra download vai ficar aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado. Deixa o like no vídeo. Se você quer continuar acompanhando a indicação de novos aplicativos e apps que realmente estão pagando pra você ganhar dinheiro, seja no Pix, no PagBank ou no Paypal. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative também o sino de notificações. Esse vídeo foi dedicado especialmente para o Erisvaldo Manuel, a Graziella Rodrigues, Francisca Joaquina, o Ednilson José. Também para o Michael Souza, a Alexandra Santos. E também para a Laodicena Gabriel. Um forte abraço pra todos vocês. Muito obrigado. Nos vemos em um dos próximos vídeos. Tem outros aplicativos aqui, nesses outros vídeos que estão aparecendo pra vocês aqui do lado. Cliquem neles. Também tenho certeza que vocês podem gostar. E agora, bora fazer dinheiro!